Bom dia, bom dia! Partiu pescaria Tamo... Já tomei um cafezão Comprei um lanche pra mim, pros parceiros aí Hoje nós vamos fazer uma pescaria Costeira Vamos lá fora Previsão do tempo Tá boa Matei as tartarugas aí Previsão do tempo tá boa Não tem vento É... Ondulação vai tá tranquilo Então nós vamos lá fora, tentar bater umas iscas nos nascos Viu? Vê se achamos manchouvo, molhete O pessoal tem pego bastante É uma pescaria que faz tempo que eu não faço E... Como todas as outras faz tempo que eu não faço Não tenho ido pescar Amigo meu aí comprou o Carlinhos Carlinhos comprou um barco novo com sócio Ele quer ver uns pontinhos lá fora de pesca Então... Nós vamos tá em dois barcos aí E eu vou tá apresentando pra ele Cadê o Carlinhos? Tá bom, amor? Tá lá Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL